Sorvete com banana Ei, Golias! Preciso de mais uma ali! Lava aí, Yuri! Torres no castelo! Pronto! Fosso pronto! Que fosso legal, Golias! E adivinha o que é isso? Uma pazinha de sorvete? Não! Mas parece uma pazinha de sorvete! Não! É uma ponte que levanta! Assim ninguém pode entrar no seu castelo sem ser convidado! E tem que pedir, por favor! Posso entrar no seu castelo de areia? Agora só falta a gente encher o fosso com água! Água! É pra já! Golias! Já chegou de água! Golias! É pra parar! Não sou eu, Yuri! Ai, não! Tá vindo das ondas! Parem com isso! Você viu isso? Essa onda espertinha passou por debaixo de mim! Isso não é justo! Tudo o que a gente fez... Destruído! E a gente trabalhou tanto! A culpa é minha! Eu devia ter feito castelo de areia lá! Bem longe da água! Que isso? Você não tem culpa das ondas terem subido, Yuri! Tenho sim! Agora nosso castelo de areia já era! A gente pode fazer outro! Não! Deu muito trabalho! É verdade! Já sei! Vamos fazer um lanche! Que tal... Sorvete com banana! Sorvete com banana? É! Sorvete com banana! Eu não sei, não! Ah, vamos! A gente gosta de sorvete! A gente gosta de banana! Então a gente vai mega super natural! Sorvete com banana! Hã? Acho que sorvete com banana pode ser muito legal! Mas não tem banana na praia! Ah! É! Bananas vêm da selva! É! Bananas nascem na selva! Ai, Yuri! A gente tá numa selva! Caramba! Golias! Olha! Ah! Cuidado aí! A gente com certeza tá na selva! Então vamos achar umas bananas! E sorvete! Não esquece a parte do sorvete! Hã? 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 Mas pra que lado, Golias? Eu sinto o cheiro de sorvete com banana vindo de lá! Ou será que tá vindo dali? O cheiro de sorvete com banana vindo daquele lado! Vamo lá, Yuri! Eu sinto o cheiro de sorvete! Hihihi! Hihihi! Uhuh! Hã? 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 Eu e... O... Vem! Eu! Tá chovendo! Vambora! Pra baixo da igreja! Vem! Vem pra cá, Golias! Vem logo! Tá escorregando! Cuidado! Chama de coco! Ufa! Essa foi por pouco. Golias, o que houve? Desculpa, Yuri. Ué, desculpa, por quê? É que tinham dois caminhos. Eu senti cheiro de sorvete com marana vindo desse caminho. E aí eu escolhi esse caminho. E aí veio a chuva e molhou tudo. Molhou a gente. Me desculpa! Ah! Não é culpa sua se começou a chover ou é? Não é? Mesmo? Mesmo! E olha, a chuva parou! Ah! É mesmo! Vem, Golias! Vamos continuar! Olha só isso! Mandou bem, Golias! Ah! Valeu! Tá sentindo o cheiro de sorvete com banana? Oh, e tá vindo daquele lado! Ah! Tô sentindo também! Vamos lá, Golias! Sorvete! Aí, vamos lá! Ah! 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 Sorvete com banana! Opa! Você vai querer uma bola ou vai querer duas, Yuri? Duas, por favor! Olha só esse amarelão! Cheira! Descasca! 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 Apresentando... Sorvete com banana! Volta! Devolve isso! Não é justo! Esse sorvete com banana é nosso! Ah! Ah, não! Parei aquele macaco! Ai! Golias, cuidado! Ai, eu não consigo parar! Tá tudo bem, Golias? Acho que sim! Banana esmagadinha até que é confortável! Ei! Isso daí é nosso! É, peraí! Noi, Lobo! Devolve nosso sorvete! Faz um sorvete com banana pra você! Olha, Golias! Macaquinhos! Ah! Parece que eles estão com fome! Aquele tá com bigodão de sorvete! E aquele tem um sorrisão de banana! Viu só, Golias? Golias? Hã? Golias! O que que houve, Golias? Desculpe, Yuri! Os macacos estão comendo todo o nosso sorvete com banana! Eu derrubei a barraca de sorvete! E eu estraguei tudo! Golias! Você não tem culpa dos macacos tomarem o nosso sorvete com banana! Mesmo? Mesmo! E nem tem culpa de não conseguir parar e derrubar tudo! Mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo! Ah, então tá! Obrigado, Macaquinho! Quer metade da metade de uma banana? Sabe de uma coisa, Golias? O quê? Não foi culpa minhas ondas subirem e derrubarem nosso castelo! É, não foi mesmo! Então, vamos tentar fazer outro castelo de areia! Longe da água dessa vez! Combinado! Mas sabe o que a gente vai fazer antes? Pegar mais areia? Não! Temos que tomar sorvete com banana! Vem, Golias! Ah! Me espera, Yuri! O que é cremoso? Banana é natural! Tudo tão gostoso! Que lanche mais legal! Com os dois bem juntinhos, a gente pode ver! Que eles não rimam! Mas se combinam com eu e você! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! 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 Ah!